Não saímos codando as coisas. Nós planejamos como vamos modificar um sistema. E já falo para vocês, por experiência própria, não está no livro. Modificar algo é muito mais complexo do que sair com algo do zero. A sair com algo do zero, talvez você tenha que programar mais. Mas, modificar algo é muito complexo. Inclusive, eu já vi muito e eu já fiquei muito chateado de receber mais para fazer algo do que para modificar algo. Entende? Parece que as empresas não enxergam isso. Mas eu vou mostrar para vocês que é muito complexo esse negócio aqui de evolução de software. E só evolui se for organizado. Bom, essa evolução é muito complexa. Já falei para vocês. E é natural que três fatores vão impactar muito nessa evolução. O primeiro fator, que você tem que tomar muito cuidado, É com o tipo de software que está sendo mantido. Ou seja, qual é o software que está sendo modificado? Que tipo é? É um RP? Depende de muitos componentes. Você tem uma documentação sobre como ele foi desenvolvido? Você sabe como foi? Caramba, meu. É muito complexo isso. Processos de desenvolvimento utilizados como foi programado, como foi desenvolvido até então. E como será desenvolvido nesse ponto para frente também. A evolução tem que ser planejada. O processo tem que ser planejado. Daqui a pouco também vou explicar a coerência entre esses processos. E, naturalmente, as habilidades das pessoas envolvidas, Que eu também vou comentar mais para o final, porque é muito interessante. Então é o seguinte, eu preciso desses três fatores aí, muito bem alinhados. Para que eu consiga fazer esse desenvolvimento realmente coerente. E que a minha manutenção não implique em gerar mais problemas do que aqueles que eu estou melhorando. Corrigindo. Entenderam? Lembrando que toda evolução de sistema e toda codificação é natural. Que vá trazer mais bugs novos. Não estou dizendo que vai, no somatório de bugs novos, superar os bugs antigos. Se você está lá corrigindo, é comum que você corrija três, quatro coisas e acabe deixando uma nova, que não existia. Bom, vamos lá. Processos de identificação de mudança. Então nós trabalhamos analisando as mudanças necessárias. Já expliquei então por que são essas mudanças e, naturalmente, como que elas afetam o sistema. É muito importante que vocês vejam o capítulo 8 do livro do Summerville. A proposta de mudança, muito bem documentada. O processo de evolução de como será e a implantação, naturalmente, do novo sistema desenvolvido. Eu vou trabalhar, então, nessa ideia. As propostas de mudança devem ser relacionadas aos componentes do sistema, que necessitam ser modificadas para que seja implementada a proposta de mudança. E aí eu já falei para vocês sobre como é complexo a brincadeira do reuso, principalmente na parte de testes. O que permite, então, o custo e o impacto da alteração sejam avaliados, analisando tudo isso. Os componentes, entre outras coisas. O processo inclui, então, as atividades fundamentais de análise de impacto. Por quê? Imagine você que você vai mexer na saída de um componente. Acontece que esse componente é natural, que ele está sendo invocado por um outro componente, que espera uma determinada saída. E você mudou essa saída. Você tem um mapa de requisitos funcionais associados? Tipo, RF1 está associado ao RF14 e ao RF47. Estou chutando os números. Vocês têm isso. Você sabe definir o acoplamento dos componentes? Como é que está a sua diagramação de UML para compreender essa sequência de comunicação? Quais objetos você vai impactar? Você sabe disso? Complicado, né? E aí, daqui a pouco, eu vou falar sobre metodologias ágeis. E é natural que esse impacto, sendo muito bem analisado, eu posso definir e planejar algo. E, naturalmente, a implementação do sistema e liberação do sistema para os clientes logo em seguida. Eu analiso quanto isso vai custar se for aprovado, naturalmente, o desenvolvimento e a implantação. Lógico, né? O custo e o impacto dessas mudanças são avaliados para ver se realmente é válido ou não, né? De repente, o cara me pede algo que não dá para ser feito. Não é tão simples assim. Bom, então, olha só. Eu tenho a solicitação de mudança. Então, tem um documento, uns quatro, três tópicos lá. De três a quatro tópicos. Digamos que eu não vou trabalhar com uma evolução tão grande. Aí, naturalmente, eu vou analisar o impacto. Mas, lembrando que o livro de engenharia, ele não deixa claro muito bem como que chega essa solicitação de mudança. Você pode aplicar uma interação humano-computador ali, tá? Aplica uma interação humano-computador ali para chegar na análise do impacto com a especificação, que tem que ser modificado em forma muito humana ainda, e, naturalmente, a análise da interação humano-computador. E aí, você faz a análise do impacto, agora na parte técnica. E aí, você planeja como será feito o release. Correção de defeitos, adaptação da plataforma e aperfeiçoamento do sistema. Por quê? Olha só. É natural que eu tenha que analisar os meus casos de teste. E testar todos os requisitos que são impactados por essa mudança. Repare que você pode atuar no requisito funcional 1, mas o requisito funcional 1 impacta no 47. E aí, você vai ter que trabalhar também a questão do 47 ser testado novamente. Entenderam? Naturalmente, essa correção de defeitos não pode gerar mais defeitos. Para isso, o caso de teste vale garantir isso. Adaptação de plataformas em geral, pela mudança ali do que vai ser modificado, né? E aperfeiçoamento do sistema. Lembrando que tudo isso será muito bem documentado. Você não vai sair codando não, cara. Esquece isso. Cara, não abre Eclipse não. Documenta primeiro. Planeja muito bem. E então, você vai ter a implementação da mudança. E a implementação da mudança pode voltar para a release. Caso encontre-se algum problema muito grave. Caso contrário, liberação do sistema. Vai vir uma release logo em seguida. E, naturalmente, antes de você instalar a release, a galera, os usuários, já estão querendo novas funcionalidades. É certo disso. Entenderam o problema? E isso é um ciclo, um ciclo, um ciclo, conforme nós já estamos falando aqui desde o início desse capítulo. Novos requisitos, então, refletem as mudanças do sistema. Que são propostos, naturalmente. Analisados e validados. E componentes do sistema são, então, reprojetados. E esse reprojetar componentes é muito difícil. Porque você tem que, novamente, avaliar a interconexão desses componentes. Beleza? E se o componente é de terceiro, no qual esse seu componente que está sendo modificado se conecta, fudeu, tá? Opa, falei palavrão? Foi mal. Você vai ter que ter um trabalho maior ali. E, às vezes, é necessário acionar o terceiro. Mudanças propostas. Análise de requisitos. Então, isso aqui é um loop com as mudanças propostas. Análise desses requisitos. Ok? Eu recomendo a interação humano-computador. Sempre recomendo. Porque, inclusive, tem um tópico na interação humano-computador que diz, assim, uma nova implementação não pode causar problemas de usabilidade para pessoas que antes não tinham. Entenderam? Então, você tem que reanalisar tudo, praticamente, de IHC e ver, lógico, ver o impacto disso. Atualizações dos requisitos e desenvolvimento do software em si. Esse é o caminho lógico, né? Vai ser o caminho lógico. Essas mudanças... Aí vem um problema, né? Quem nunca passou por isso? Essas mudanças que vêm, geralmente, elas vêm, tipo assim, urgente, cara. Isso é foda. Eu vou colocar um asterisco aqui, pra dizer assim, tipo, isso é foda, tá? Isso aqui é foda. Então, o cara vem com uma ideia, puta merda, assim, correndo, isso aqui é pra amanhã, cara. Igual já chegaram pra mim, assim... Eu não posso falar meu nome. Não importa. Não importa. Cara, isso aqui já saiu em dinheiro oficial, cara. Fudeu. Fudeu, isso tem que estar pronto. Já saiu em dinheiro oficial. E aí, cara, loucura, loucura desenvolvendo, tá? Muito, muito difícil, cara. Aí, naturalmente, você desenvolver as coisas urgentes, você já viu o que que dá, né? Complicado. Bom, se ocorrer, então, um defeito grave no sistema, né? Que precise ser corrigido para permitir, né? Continuidade do funcionamento normal. Então, será feita às pressas a mudança, tá? Lembrando que quando as coisas são feitas às pressas, é comum a equipe se desconectar da fase de teste. Não sei por quê. Se as alterações no ambiente operacional dos sistemas tiverem efeitos inesperados, né? O funcionamento. Então, você tem lá uma mudança no sistema. O sistema operacional de produção tem uma particularidade muito difícil. E aí, de repente, as coisas meio que saem do controle, né? Então, aí você vai ter lá a mudança rápida. Se houver mudança inesperada no funcionamento da empresa, como que a empresa opera, né? O negócio dela muda a forma de trabalhar. E aí, você tem que realmente sair fazendo isso aqui às pressas. Eu já passei por um processo desse muito traumático. Dois anos desenvolvendo a solução. A solução entrou no ar. Trabalhou seis meses. E houve uma mudança na legislação que forçou a mudança do sistema, tá? E aí, vocês vão entender porque no vídeo anterior eu fiquei brabo com esse negócio de legislação. E aí, por dois anos, cara, não foi jogado fora. Mas, cara, eu tive dificuldade, cara. Eu tive que refazer muita coisa. Muita coisa. Beleza. Bom, nesses casos de evolução, a necessidade de fazer a mudança rapidamente significa que você pode não ser capaz de acompanhar o processo formal da mudança e nem o desenvolvimento consiga, então, trabalhar ali de forma adequada. Todas as fases ali, às vezes, até a documentação é deixada de lado, tá? Devido a essa urgência. Em vez de modificar os requisitos e o projeto para resolver o problema imediatamente e você faz uma correção de emergência no programa sem nenhum controle depois. Posso te falar? Posso te falar? Vai dar uma merda lascada. Você pode resolver o problema hoje, o fogo abaixa agora, mas lá na frente não vai só pegar fogo não, cara. Vai explodir. Aí você dá um jeito. Tenta costurar. E aí tenta costurar para não explodir e aí, de repente, o negócio pode ficar até pior, cara. Recomendo que o senhor, então, faça as coisas da forma correta. Solicitação de mudanças, por que é difícil fazer isso corretamente? Você vai ter que analisar o código-fonte, cara. Ah não, mas o programador que vai fazer a mudança já é o programador anterior. Pergunta a ele a data de casamento dele. Pergunta a data do pai. Quando foi que ele nasceu? Pergunta. Você vai ver que o programador não sabe nem o que comeu hoje, pô. Cara, não adianta. O sistema tem 10, 15, 20, 30 mil linhas, assim, pequeno ainda. O cara não vai saber, meu. Então tem sim que fazer uma análise no código-fonte. Principalmente porque equipes de desenvolvimento são feitas por 3, 4, 5, 6 programadores. Talvez algum programador meter um remendinho torto e cagado fora do padrão da equipe em algum ponto. Cara, tem que olhar e acabou, pô. Eu falei palavrão, foi mal. Então, analisa sim o código-fonte, mesmo que já tenha sido feito por vocês. Modifica o código-fonte e libera o sistema modificado. Lembrando que também tem todo aquele procedimento de testes, né? Não preciso de dizer. Bom, é toda a elogia ágil, assim, buá. Não, vou fazer metodologia ágil. Porque eu vou desenvolver software muito mais rápido, muito mais barato, e tudo vai ser lindo e magnífico e grandes empresas utilizam. Não, cara, eu não sou contra, não. Muito pelo contrário. Eu sou contra essas ideias, tá? Não é porque é ágil que o negócio vai sair pela metade do tempo e pela metade do preço. Não. Não. Vamos lá. Algumas situações interessantes. Equipe de desenvolvimento usou uma abordagem ágil. Mas equipe de evolução, que pode ser outra ou até mesmo equipe, não está familiarizado... Ah, não. Foi mal. Falei merda. Quando uma equipe de desenvolvimento usou uma abordagem ágil. E é outra equipe que vai fazer a evolução e ela não está familiarizada, ela não tem gente capacitada. Então, volto lá ao primeiro toque, que nós falamos há hoje. Habilitado. Pessoas não estão habilitadas. Tá? O processo de desenvolvimento usado não é compreendido pelas pessoas. Vai dar merda. Vai dar uma merda gigantesca, tá? Beleza? Quando uma abordagem baseada em documentação e planos, muito bem documentada ali, o ML, o Escambau A4, tá? Parando de desenvolvimento, mas equipe de evolução prefere usar métodos ágeis. O que vai acontecer? Ela vai descartar a forma que foi feita anteriormente e ela vai ter que construir uma nova forma de ser feita a coisa. E aí o que pode acontecer? Talvez ela deixe passar erros que já haviam sido corrigidos anteriormente. Uma abordagem diferente. Tá? Então, eu recomendo que se você trabalhou numa metodologia ágil, você continue trabalhando com metodologia ágil com uma equipe que sabe o que está fazendo. Metodologia ágil. Se você trabalhou ali com planos e você vai fazer uma modificação, você vai conseguir uma equipe que trabalha com planificação também. Diagramas, o Escambau A4, o ML, tá? Você vai manter o projeto coerente. E sempre pessoas capacitadas para fazer isso, tá? Senão vai dar uma puta merda. Bom, acontece que existe uma dinâmica para a evolução desses sistemas, né? E existe um estudo para isso. Que naturalmente você não vai perder meu próximo vídeo. Então, nós vamos tocar nesse assunto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.